E a minha blusa tá até machada de candida. Deixa eu dobrar aqui, né? Porque ninguém precisa saber, né? De certo, não. Então não vai ficar do mesmo jeito que tá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dessa Pontes e comigo tá ótimo, graças a Deus. E hoje, meus amores, eu trago um vídeo pra vocês muito, muito, muito legal. E assim, eu não tô muito arrumada, me desculpem essa cara, eu tô gripada. Eu, tipo, tô lavando roupa, tô fazendo faxina, mas o correio bateu na minha casa. Já grito logo que eu tô rica! Uh! Eu fico animadíssima. Gente, porque é ok, né? Assim, eu gosto de comprar da Shopee porque sempre parece que eu tô ganhando recebidos, presentes. É meu esposo que paga no fim do mês? É meu esposo. Mas é importante a sensação que isso me dá, então eu adoro. E recebi, olha, quatro pacotes. Tem coisa, gente, que sinceramente eu não sei o que que é. Olha, caixinha, outra caixa, hein? De coisas. E eu não aguento guardar, então não me esperei eu lavar o cabelo, eu me arrumar pra me falar com vocês. E eu vou abrir esse pacote com vocês. Quando eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar o preço de cada produto aí pra vocês verem. Mas já vou avisando que quando eu colocar o preço, e às vezes que você for olhar no site, pode estar em valor diferente. Por quê? Porque muita coisa eu pego na promoção. Eu gosto muito de ver promoção da madrugada, promoção do dia, promoção. Então pode ser que o preço não bata, tá, gente? Mas é assim. Eu vou abrir primeiro esse pacote grande. Vamos ver. Ai, desculpa aí, galera. Olha. Ah, já sei, tá. Esse aqui é um tapete que eu comprei pro quarto da minha filha. Nossa, desse tamanho. O tapete é assim. Ele tem... Um metro por um quarenta. Ó. É bem peludinho. É bem gostoso, gente. Mas ele é muito pequeno. Muito pequeno. Assim, a culpa não é do vendedor, é minha, que não entendo nada de medida. Achei que eu tava arrasando, que eu tava fazendo uma compra... Nossa. Surreal. E eu acho que eu me enganei sozinha. Eu caguei na minha cabeça, sabe? Mas ele é gostosinho. Frustrada, hein? Fui enganada. Chegou esse negócio aqui. Que eu não sei o que que é. Então vamos abrir. É tipo, não sei. Parece que só veio papelão. Assim. Gente, que... Olha. Tá, já sei. É um negócio... Que eu comprei. Eu vou fazer o aniversário da minha filha, tá, gente? E o tema é Frozen. Então... É o kit da Frozen. Veio isso aqui. Ó. A trança, sabe? Da Frozen. Que eu vou fazer diferente, gente. Eu não vou colocar isso assim no cabelo dela. Eu vou desmontar isso daqui. Vou tentar enfiar embaixo do cabelo dela. Tipo uma plique. Pra não encaixar assim na cabeça dela. Mas tipo, juntar com o cabelo que ela já tem. E fazer aquela trança embutida. Esse é meu plano. Aí veio assim, olha. Eita, que coisa boa. Meu Deus. A menina nem pegou ainda. Falha nossa, ó. Caiu a pecinha, mas não tem problema. Depois eu colo. E é assim. Da Frozen, a varinha. Poxa, o negócio vem tudo desmontado. É assim mesmo a produção. Ó. Veio aqui da coroa. Essa tiarinha. Bem... Bem inferiorzinha, tá? Mas eu devo ter pagado barato nisso aqui. Então nem vou reclamar ainda antes de saber o preço. Ó. Ah, aí, ó. A coroinha. Dá pra ver direitinho. Ó. E... A luva. Ó, e a luvinha. Que eu nem posso mostrar, senão ela vai querer ficar usando. E eu vou tentar pôr no dia da festa. E as duas luvinhas, tá? Agora, tem essa caixa que eu tô bem curiosa pra saber o que que é. Ah, gente. Me roubaram. Ah, já fiquei frustrada. É bonitinha? É, mas fui roubada. Isso não é white white. Sei lá como que fala branco em inglês. Eu comprei uma bolsa branca com uma neve. É bonitinha, mas ela não é branca. Tá dando pra vocês verem? Ela é tipo um creminho. Uma baunilha. Sei lá se tem essa cor. Mas eu queria branca, branca. Ah, cai num golpe. Ó, aqui dentro não tem bolsinho nenhum. Aqui fora tem um... Ó, e abre, hein? Não é fake. Tem um bolsinho. E ela é assim. Não é feia, gente. Não é feia, não. Sabe? Mas eu achei que seria... Sei lá, maiorzinha. Tá vendo? As correntes é assim, dourada. Só fiquei frustrada porque me enganaram. Eu pedi uma branca. Eu comprei uma branca e veio nessa cor. Mas ela é bonitinha. Enfim, vai ser a que eu vou usar porque... Paciência, né? A gente compra é na sorte. E não veio mais nada aqui na caixinha. E tem essa bem grande. Que eu tô animada pra ver essa. Aí chega que é uma bomba. Vamos lá, Brasil. Aí... Aqui... Nossa, veio bastante papel. Ah, já sei o que que é, galera. Uh! Ó. Ah, nem vou pegar todos. Vou deixar aqui na caixa. Senão minhas crianças vão desmanchar. Precisa ter 50. Será que vai 50? Gente, isso aqui... É... Bola acrílica, sabe? Que... Usa em... Árvore de Natal. É isso. Oxe, já não fechou, hein, Brasil. Será que isso é tampa? Ah, Deus. Calma, gente. Calma que eu tô ficando agitada já. Não, isso deve ser só tampa, então. E esse deve ser o fecho. Deve ser isso. Veio uma caixa com vários pacotinhos desse, ó. Tá vendo? Deve ser o macho e a fêmea, né? Que eles geralmente falam. Só que não me fala. Ah, fala assim. 5 unidades cabem. Então, depois eu compro, tá? Que eu preciso de 5. Ai, vamos ver se agora eu acertei. Não, gente. O meu só... Parece que só veio tampa, olha. Não fecha. Ai, tô ficando agitada já. Achei um, eu acho que é o outro. Fale a nossa, Brasil. Fale a nossa. Não, não é possível, gente. Não sei o que eu tô fazendo de errado. Ah, burra. Não, gente. A tampinha e as bolinhas vêm do mesmo pacote. Ó, aí encaixa pra ficar certinho, olha. Dá pra ver direitinho? Ela tem 6,5 centímetros. 6,5 centímetros, eu acho que é assim que fala. E essas bolinhas eu vou usar pra fazer a lembrancinha do aniversário da minha filha. Gente, esse daqui eu sei quanto eu paguei. Porque eu tava... Porque eu achei que tava demorando muito e eu olhei hoje de manhã no site, né? Pra ver se ia dar alguma coisa e saiu pra rota. Então, na caixa com 50, eu paguei 48 reais e alguns centavos. Saiu menos que um real, né? Quase um real, no caso. E é isso, gente. Então, foi as minhas compinhas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. É um vidinho normal, básico, do dia a dia mesmo. Sem muita frescura, sem muito... Nhê, 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 nhê. Mas eu resolvi gravar. Queria ver logo as minhas coisas que chegou. Então... Então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E como eu sempre digo nos meus vídeos, fé no pai que semana que vem outro vídeo sai. E aí,